Parece que tá todo mundo sempre com pressa, né? Tá com pressa? Tô! Parar tudo pra ajudar alguém é um ato de empatia, gentileza, amor mesmo. E foi o que o José Carlos fez bem no centro de Goiânia. Tudo foi registrado. Eu vinha circulando aqui na Rua 3 e parei, deparei com o sinal fechado ao mesmo tempo, né? E fiquei observando o senhor em pé aqui, com deficiência visual e querendo atravessar. Eu olhava, virava a cabeça pro lado, pro outro e aquilo me incomodou. O motorista de ônibus fazia a linha 611, que liga o parque e floresta ao balneário. Era a primeira viagem do dia e ele não pensou duas vezes pra tomar uma atitude. Eu tive um impulso ali da cadeira pra vir perguntar a ele aqui se ele precisava de ajuda. Ele disse que sim, que queria atravessar já há tempo. Aí eu perguntei pra ele, então vamos atravessar aqui. Aí ao mesmo tempo que eu pedi pra atravessar com ele aqui, eu pedi a autorização dos outros condutores, né? De veículos, né? Que colaboraram também. O José Carlos ajudou um idoso cego a atravessar a rua. E hoje ele também atravessa um momento crucial na vida dele. Tá há seis meses aqui em Goiânia, tá se adaptando à nova cidade, ao novo trabalho, a uma nova realidade, né? José Carlos, como é que tem sido isso? Verdade, eu estou me adaptando em Goiânia, né? Eu estou me sentindo muito feliz aqui. Oportunidade de emprego, graças a Deus, né? E embucha também dos meus sonhos. José Carlos foi motorista de transporte coletivo durante 22 anos em Belém do Pará. E enquanto desempenha a mesma função aqui em Goiânia, ele mantém sonhos antigos, vivos. Eu sempre procurei pesquisar, estudar e eu sempre tive um sonho que é palestrar nas empresas, né? Hoje nós encontramos inúmeras dificuldades no meio ambiente, na área de trânsitos e assim por diante, na área da saúde, né? Um grande parceiro nessa jornada da vida é o filho. Combustível para o José Carlos ser uma pessoa melhor todos os dias. Tem um filho aqui que é autista, né? Marcos, aqui é o nome dele, ele aqui é autista, né? Então, tem muito amor por ele e esses tipos de pessoas, eles são especiais na vida, independente do nome chamado especial, eles são especiais. E sabe o incômodo que ele sentiu ao ver o idoso cego parado na calçada? É o que ele deseja para todo mundo, que as pessoas se incomodem em não praticar o bem. A falta de amor é grande no ser humano, né? A gente vê casos e casos acontecendo aí e a gente fica triste de ver isso. Então, ajudar alguém, estender a mão para alguém nunca é demais, nunca é demais, né? Porque o amor, ele tem um relato assim, uma frase assim, eu posso ter dinheiro, eu posso ter fama, posso ter tudo na vida, mas se não tiver amor, de nada vai me adiantar.